Meu nome é Favela, agora é sério, nego. Estamos aqui com a senhora, senhorita, Juliene, nutricionista da rede municipal. Juliene, a respeito desse impasse da merenda escolar, a famosa mistura, qual o risco da carne da mistura chegar sem a refrigeração? Olha, a carne é um dos alimentos chamados perecíveis, né, que inclusive eu faço todo ano treinamento com as merendeiras, você já esteve lá. Então, esses alimentos perecíveis, eles têm uma temperatura ideal para evitar o risco de contaminação bacteriana. E, segundo a legislação, para carnes resfriadas, é até 7 graus Celsius que ela deve chegar no estabelecimento. E para carnes congeladas, até menos 18 graus Celsius. Então, para garantir isso, o veículo de entrega deve ter essa refrigeração, deve manter o alimento a essa temperatura. Essa variação de temperatura, ela pode causar o risco de contaminação bacteriana. Por mais que esse alimento seja cozido depois, e isso também garanta um pouco mais a segurança, a legislação manda isso. Então, nós temos que garantir essa segurança para as nossas crianças. E hoje, como que se encontra a merenda escolar? Hoje, o cardápio, ele tem esses alimentos, tem as carnes, tem ovos. Embora eu esteja trabalhando também a diminuição deles, porque, apesar de ser um alimento de hábito local, coisa que também já dei esse depoimento para você, ele é um alimento que hoje em dia vem causando inúmeros problemas de saúde, inclusive na nossa cidade, nós sabemos que existe um grande, vários casos de hipertensão, problemas cardíacos, que são causados pelo excesso desses alimentos, o excesso de proteínas. O seu cardápio é um cardápio balanceado e que contém bastante proteína, carboidratos? Sim, até além do que deveria. A minha meta é, na verdade, reduzir um pouco essa quantidade de proteínas, porque, principalmente, proveniente da carne de boi, que é uma proteína que a degradação... Se supriu ela através de outros alimentos, né? De outros tipos de alimentos com proteínas que são mais saudáveis do que a da carne de boi. Certo, mas então você condena a carne que chega para a merenda escolar, se não for através de um veículo refrigerado. Isso aí não pode, não sou eu que estou dizendo isso, isso é a lei. As normas, né? As normas vigentes da legislação para a vigilância sanitária. Tudo bem, então, nutricionista Juliane, muito obrigado pelas informações e um bom dia. De nada, um bom dia.